Farms de galinha, uma das mais simples, uma das primeiras que a gente aprende a fazer, só que, será que a gente tá fazendo as farms de galinha certo? E eu resolvi fazer uma farm de galinha um pouco diferente, uma farm de galinha 100% segura. Por quê? O que que acontece? Quando você faz a sua farm de galinha convencional, que é a que todo mundo ensina, o que que pode acontecer é o seguinte, você coloca as galinhas aqui em cima, né, e elas tão ali, elas vão botando o ovo, esses ovos vêm pelo funil aqui e é disparado pelo ejetor. Só que, o problema é quando várias galinhas botam ovos juntos, então começa a jogar vários ovos ao mesmo tempo, e o ovo tem uma chance de, quando ele sai do ejetor, bater o pintinho e jogar ele pro alto. Então, quando ele joga ele pro alto e a lava automaticamente ativa, queima o pintinho, então você não ganha carne, você não ganha nada. E eu pensei assim, no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma farm que seja 100% segura, sem perda de galinha, sem perda de frango cozido, pra vocês terem aí no mundo de vocês tranquilamente, sabendo que vocês têm a farm mais eficiente de galinha possível, tá? Ela não é uma farm tão pequena, ela não é tão difícil de fazer, ela é muito simples na realidade. Aqui atrás a gente tem um sistema que joga o ovo, e aqui atrás a gente tem um sistema pra trancar aquele funil ali da frente, assim, se várias galinhas botarem ao mesmo tempo, esse funil aqui não vai poder passar os itens pro ejetor, até que esse timer aqui desligue. Então é como se fosse uma proteção para os pintinhos que estão aqui dentro. E aqui é o sistema que vai ativar o ejetor com o balde de lava, certo? Então essa farm aqui é 100% eficiente, ela não tem perda de galinhas. Ah, Dilma, por que eu vou fazer uma farm um pouco mais completa só pra eu não ter perda de galinha? Bom, porque você vai ter muito mais frango e, cara, essa farm aqui ela fica ligada durante muito tempo, então você não vai precisar de se preocupar mais com comida no seu mundo. Assim que você tiver amigos, várias pessoas jogando no seu mundo também, você sempre vai ter muita comida e é isso, tá? E pra mostrar pra vocês que esse sistema aqui realmente funciona, eu vou pegar aqui, ó, 5 packs de ovos, vou colocar nesse funil aqui e a gente vai lá pra frente e ver esse sistema funcionando. Olha só, ele vai jogar os ovos, vai dar um tempo, a lava vai vir, a lava vai sumir e vai continuar jogando ovo. E assim vai até o fim dos tempos. Aí, ó, ali no caso, ele spawnou o pintinho, o pintinho tava em cima, ou seja, se a lava ativasse, ia queimar o pintinho. Aí, no caso, uma galinha cresceu, então realmente era pra acontecer isso mesmo. Mas, basicamente, é só pra mostrar pra vocês que esse sistema aqui realmente funciona. Eu fiz vários e vários testes, eu fiquei mais de duas horas observando o sistema pra ver se tinha algum problema pra conseguir criar esse sistema aqui completamente seguro para o seu mundo de Minecraft. E se você for olhar o que você vai precisar, você não vai precisar de coisas tão avançadas assim, você vai precisar de um baú, 15 headstones, três comparadores, sete repetidores, quatro funis, uma laje de quarto, dois ejetores, dois observadores, quatro vidros, uma pedra luminosa e um pack do bloco de construção qualquer que você quiser usar. Ou seja, é só ir um pouquinho no nether pra pegar quarto pra fazer o comparador e o observador que o resto é muito fácil de você fazer aí no seu mundo normal. Maravilha! Então você vai escolher o lugar onde você vai fazer essa farm. Essa farm ocupa um, dois, três, quatro blocos, assim, sete blocos ao todo e seis blocos de altura, ok? Então você pode escolher um lugar onde tenha essas dimensões aqui pra fazer a farm. A primeira coisa que você vai fazer é colocar o baú e conectar um funil atrás desse baú. Exatamente assim, ok? Agora você pode colocar uma laje mirada nesse baú e aqui em cada lado, ó, você pode subir, ó, um, dois, três, quatro blocos e aqui na frente você pode pegar o vidro e colocar dois blocos de vidro. Exatamente assim, ok? Agora, aqui atrás, você vai pegar um bloco de apoio, vai colocar aqui, outro bloco de apoio, vai colocar ali. Vamos pegar aqui o ejetor e colocar um ejetor mirado aqui e o outro ejetor mirado aqui, certo? Então agora, aqui atrás, ó, você pode fechar, exatamente assim. E aqui em cima, você vai pegar a sua pedra luminosa e vai inseri-la, certo? Então ali a gente acabou de fazer a câmera onde vai ficar os pintinhos. Agora, aqui atrás, você vai pegar o funil, você vai mirar nesse ejetor aqui, pode colocar um funil mirado nele, um funil mirado nesse funil e outro funil mirado nesse funil aqui. Então aqui a gente pode subir dois blocos, assim, ó, e aqui nesse funil é onde vai ficar as nossas galinhas. Lembrando que as galinhas você coloca por último, tá? É uma das últimas coisas que você vai inserir. Antes da gente continuar, um aviso importante, é preciso adicionar daquela lista lá atrás que eu te falei mais um observador e mais um balde de lava que eu havia me esquecido, tá? Agora a gente vai fazer aqui, ó, o nosso sistema de redstone que vai ativar esse ejetor assim que os ovos chegam nele, né? Os ovos vão ser botados aqui, vão ser enviados através desses funils, vão cair nesse ejetor. Então assim que tiver ovo aqui dentro, a gente precisa de ativar pra jogar o ovo aqui pra fora pra nossa câmera, certo? Então o sistema é esse aqui, ó. A gente vai colocar dois blocos de apoio aqui no chão. Bem atrás aqui a gente vai colocar um observador assim e o outro observador assim, tá? As duas frentes, ó, essa carinha, ela tem que estar pra fora, tá? Isso é muito importante você acertar porque senão o sistema não vai funcionar direito, ok? Agora você vai pegar um comparador vai colocar aqui, ó, na frente desse ejetor e pode ativar esse comparador. Pra quem fala que não tem no PE que é a mesma coisa do Bedrock essa função tem sim, é só apertar em cima dele e agora você vai colocar um repetidor na frente com uma redstone aqui embaixo, certo? Agora a gente pode colocar blocos assim um bloco em cima e dois aqui embaixo e ligar a redstone assim porque se você pegar um ovo e colocar ali agora o sistema já vai estar funcionando aí, ó já vai estar lá jogando os pintinhos aqui dentro e agora a gente vai fazer o sistema que assim que tiver jogando ovos vai bloquear esse funil aqui, ok? Então aqui na frente a gente pode puxar mais um bloco outro bloco agora a gente vai colocar um bloco de vidro assim e um bloco de vidro assim, ok? E aqui a gente pode puxar mais um bloco e mais dois aqui do lado certo? Maravilha! Bom, agora a gente vai pegar um repetidor colocar mirado pra lá pode colocar ele no quarto nível pode passar redstone assim agora aqui em cima a gente vai pegar os comparadores vamos colocar um comparador mirado pra lá outro comparador mirado pra cá podemos colocar mais um bloco aqui e passar redstone aqui em cima que a gente pode quebrar e subir um na realidade e puxar outro bloco assim e aqui em cima a gente vai colocar redstone uma coisa muito importante esse bloco aqui na frente desse repetidor não pode ser retirado tá? porque senão não vai funcionar e eu havia retirado ele então insira ele novamente e agora vamos fazer um teste pra ver se o sistema tá funcionando qual que é o resultado que a gente espera que aconteça vamos colocar ovo aqui dentro vai sair alguns ovos aqui se não me engano são três ou quatro vai parar por um tempo e depois vai continuar vamos fazer o teste um, dois, três ok? parou por um tempo um, dois, três ok? parou por um tempo exatamente esse é o teste então nosso sistema tá funcionando normal e agora a gente vai fazer a parte aqui que vai ativar o balde de lava esse sistema aqui é muito simples a gente vai puxar um bloco na frente dessa redstone e ali em cima a gente vai colocar um repetidor um, dois, três tá? não vamos colocar no quarto vamos colocar no terceiro aqui na frente a gente vai colocar um bloco exatamente assim ok? que vai ter uma redstone embaixo mirado pra lá a gente vai colocar um, dois repetidores no nível 4 aqui a gente pode colocar uma redstone outra redstone podemos colocar um bloco aqui pra essas duas redstones não ligar e agora a gente vai colocar dois repetidores no nível 4 assim agora a gente vai colocar um observador mirado nesse ejetor aqui com a carinha pra cá ok? e aqui na frente uma redstone então assim vou até fazer o teste aqui com a lava vamos colocar um balde de lava aqui e vamos pegar alguns ovos aqui também pra gente fazer o teste pra ver se vai estar tudo funcionando vou colocar ovo aqui onde vai cair um, dois, três vai ligar maravilha um, dois, três vai ligar maravilha então o nosso sistema já está aí completamente pronto agora é só a gente fechar essa parte aqui pra não ficar muito feio você pode fechar isso aqui também em volta o que sobrou ok? e jogar as galinhas aqui dentro pra jogar as galinhas aqui dentro existem várias formas você pode pegar uma semente por exemplo e ir chamando elas que no caso não sei se você sabe mas a galinha ela ela é atraída pela semente ó assim ela vai vir atrás de você e você pode fazer uma micro escada aqui pra ela subir ó vem cá galinha vai ser um pouco chato tá? mas eu te garanto que vai valer a pena no final das contas ok? então até trazer ela aqui em cima aqui maravilha quando ela chegar aqui você aperta o shift e empurra ela ali até ela cair lá no buraco tá? eu recomendo você colocar cerca de 20 galinhas 25 galinhas que já é uma quantidade boa caso você não tenha 25 galinhas às vezes você só tem duas joga as duas aqui dentro e começa a procriar elas aqui dentro então no caso agora ó pronto nasceu um pintinho ali esse pintinho vai crescer e assim você multiplica até chegar 25 galinhas depois a gente pode simplesmente fechar isso aqui e pronto a farm vai estar 100% funcional maravilhosamente daqui a pouco esses pintinhos aqui vão crescer se não me engano demora 20 minutos e eles vão estar prontos pra virar frango frito então é isso eu espero que vocês tenham gostado eu sei que a farm é muito mais simples mas eu quis trazer pro canal também porque o meu modelo de 2017 não tava funcionando mais e esse modelo aqui é muito mais eficiente e muito melhor também ok? muito obrigado até o próximo um grande abraço e fui! e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri